É natural que isso aconteça, porém a gente já pensa no próximo jogo com a Ferroviária, um compromisso difícil, um compromisso na qual pode nos ajudar a dar o primeiro lugar em relação à classificação. A gente sabe que a Ferroviária tem um time competitivo, tem um time muito técnico, porém esperamos nos reabilitarmos e fazer com certeza um bom jogo. Depois que o time perde a invencibilidade, mesmo sendo no clássico, que acaba sendo normal, esse jogo agora ganha ainda mais importância, professor? Olha, na verdade, em relação à invencibilidade, a gente sabia que a qualquer momento não existe equipe imbatível, a gente sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Eu acho que o mais importante é a equipe ter poder de reação, reunir forças. Durante algumas partidas na qual a gente saiu com resultado negativo, na qual tivemos dificuldade, a gente conseguiu reverter o processo e esperamos da mesma forma para esse jogo com a Ferroviária manter essa situação de reverter esse quadro, ou seja, vindo de uma derrota e procurando, claro, como eu sempre coloco, fazer primeiro uma boa partida e conseguir o resultado positivo. Pera, depois de duas partidas com alguns desfalques, você pode ter uma equipe mais parecida com aquela que você considera titular. É de se comemorar, faltando três rodadas, para chegar no final dessa primeira fase, você conseguir agora, até nesses últimos três jogos, manter essa equipe para esses próximos jogos e já levar para essa segunda fase esse lastro aí, esse final de primeira fase? Olha, eu acho que é o que todo técnico quer, né? A oportunidade de estar com todos os atletas aptos a poder estar atuando, né? É muito triste a gente no trabalho, no dia a dia, quando a gente vê algum jogador lesionado, né? Sem poder, estar podendo ser utilizado. Nesse momento, agora, a gente tem essa felicidade de estar podendo contar com a grande maioria dos atletas e, sem dúvida, para o grupo isso é muito importante. Tchau, tchau.